DJ Niko, o garotão que representa o reggae em Rio Largo E agora não te quero aqui em milagros E confiei, eu sempre em mim, eu confiei Sabia que eu ia crescer, não confiai até nunca em mim querer Tu eres mala mulher Eu sou feliz, tu não conviene Eu já estou chorando, oh He passado o malo e agora o estou fazendo Me quisiste ver mal E agora o estou gostando E olvida-me a noite que eu passei Llorando, oh Me quisiste ver mal Tu sabes que eu não fui malo Já não te quero, niña, em milagros Temos uma vida que sempre he soñado Tu não confiai, eu sempre criticado e sei Eu já não te vou achar mais mulher Agora te arrepientes se queres volver E não entendo Quem representa a sua quebrada DJ Niko, ele mesmo E agora é que está sufriendo E não me esquece de ver E não me esquece de ver E não me esquece de ver E agora eu estou gostando E agora eu estou fazendo E não me esquece de ver E não me esquece de ver Eu sou diferente Não confiaste nunca em mim querer Tu eres mala mujer Eu sou feliz e tu não conviene Eu já não estou chorando He passado o malo e agora eu estou gozando Me quisiste ver mal E agora eu estou gozando Eu já não estou chorando Eu já não estou chorando Eu já não estou chorando Me quisiste ver mal Eu já não estou chorando He passado o malo e agora eu estou gozando Me quisiste ver mal Ou incomparável na sequência Eu já não estou chorando Eu já não estou chorando Eu já não estou chorando Me quisiste ver mal Me quisiste ver mal Não quero ir mal Não quero ir mal Me quisiste ver mal Amém.